Bem pessoal, vou fazer esse vídeo aqui sobre saúde ocular, que vocês queixam muito aqui no canal. Ah, juro, tô com a vista embaçada, ah, tô tendo isso, tô tendo dificuldade pra enxergar, será que é um tumor cerebral, né? E muitas vezes vocês negligenciam, porque eu digo que vocês negligenciam, porque meus pacientes negligenciam no consultório, né? E eu chamo a atenção deles, você tem que fazer a avaliação oftalmológica, de preferência anual, né? Óbvio que vai ter pessoas que vão ter queixas, as outras não vão ter queixas. Meu público aqui, a grande maioria deles, tem acima de 50 anos de idade, a maioria, né? Quase 50%, tem acima de 60 anos de idade, né? Eu boto 50 porque aí já vai pegar 70%, né? E a maioria negligencia essa questão. E no oftalmologista, medir a pressão do olho, que é o glaucoma, uma das principais causas de cegueira, a catarata, pra vocês terem ideia, no mundo inteiro, isso próprias organizações de oftalmologia colocam, que quase metade das causas da cegueira ainda são reversíveis por um procedimento. Então a gente tem que ficar atento, né? Catarata, glaucoma. Ah, Júlio, como é que eu vou saber isso? E no médico? Tem coisa, por exemplo, glaucoma, tem que medir a pressão ocular. Então mesmo eu, neurologista, te examinando no consultório, não vou saber se você tem ou não. Eu suspeito pela queixa que você tá e tal. Catarata, mesma coisa. O oftalmologista, com todo o maquinário dele, vai fazer essa avaliação. Sem contar pessoas que às vezes tem problema, que um óculos pode resolver, e eles tem um monte de queixa visual. Alguns pacientes até tem problemas relacionados à tontura, porque não tá enxergando direito, fica forçando a vista, fica sentindo dificuldade de focar os objetos, e às vezes aquilo dá náusea também. Por isso que eu digo pra todo paciente meu que vai no consultório. Como é que tá em dia? Tá indo no clínico, médico da família, cardiologista, que é pra ver a parte geral médica, e pergunto sempre sobre a saúde ocular também. Neuro e oftalmo, né? Claro que a gente divide as especialidades pra facilitar a nossa vida, mas muita queixa que o paciente tem, eu percebo que tá aqui. A causa tá nos olhos, e pouca gente às vezes faz essa avaliação rotineira. Espero que tenha ajudado.